Menos burocracia. Uma ferramenta na internet simplifica e reduz o prazo para abrir uma empresa. É a Rede Simples que já está funcionando como projeto piloto aqui no Distrito Federal e que será estendida para o restante do país. A Rede Simples é uma ferramenta que reúne vários órgãos envolvidos no registro e na legalização de empresas, como defesa civil, vigilância sanitária e junta comercial. A ideia é que o empresário possa, com um só cadastro, obter todas as licenças necessárias para o funcionamento do negócio. A ferramenta faz parte do programa Bem Mais Simples, lançado pelo governo federal para tornar mais rápidos os processos de abertura e fechamento de empresas e facilitar a vida do cidadão. Segundo o SEBRAE, a expectativa é reduzir o tempo de abertura de empresas de 83 dias em média para até 5 dias. A iniciativa já está funcionando como projeto piloto no Distrito Federal, mas deve ser adotada no restante do país. Esse agora será um papel do SEBRAE em parceria com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que ela desenvolveu o sistema, agora o SEBRAE, junto com as prefeituras e junto com a sua imensa rede, vai cuidar da sua implementação. Isso demonstra que nós podemos potencializar muito mais a atividade econômica, porque toda aquela fase inicial de abertura da empresa passa a ser praticamente imediata. Passa a ser um processo muito simples e efetivo, que beneficia a geração de emprego, a geração de tributos e a geração principalmente da atividade econômica que impulsiona toda uma máquina econômica necessária para o nosso país. E os primeiros cadastros já foram feitos. Juliane conseguiu abrir uma empresa de marketing promocional e eventos corporativos em Brasília. Essa é a terceira vez que ela começa um negócio e conta que agora o processo foi diferente. Agora eu comprovei que a minha empresa está sendo a primeira a ser aberta nesse sistema, que a gente não tem problema nenhum, burocracia nenhuma, e para todo mundo que tem um sonho de ser empresário, para investir mesmo.